Música Funcionários Fantasmas e Peculato, denúncias que levaram o Ministério Público, com o apoio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, a uma investigação chamada de Operação Fantasma, que resultou na prisão em flagrante do presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Ademir Estrechar, no momento em que recebia uma parte do salário de um funcionário. Com mais de 30 mandados de busca e apreensão, tanto o Ministério Público quanto o GAECO apontam a participação de mais cinco vereadores e aproximadamente 20 funcionários. Os valores chegam a um milhão de reais. Tudo decorre de uma investigação iniciada no GAECO, juntamente com a Promotoria de Patrimônio Público de Guarapuava, e que obtiveram notícias e informações de que há desvio de dinheiro público através daquela metodologia de se colocar pessoas que não trabalham na folha de pagamento e este dinheiro então ser desviado. Uma parte em proveito da própria pessoa que dá o nome, que permite que o nome dele conste numa folha de um serviço público sem realizar esse serviço público, e também uma parte desse dinheiro a vereadores da cidade. Temos mais cinco vereadores, ou seja, ao todo seis vereadores em que as investigações já determinaram que participam deste sistema de desvio de dinheiro. Já estão indicados 17 funcionários que são fantasmas, ou seja, que não trabalham realmente e, no entanto, recebem como eu disse. E, por outro lado, havia dois, mas hoje, com esse procedimento da operação, mais duas pessoas vieram afirmar ao Ministério Público que trabalham na Câmara e, no entanto, são obrigados a devolver uma parte do seu salário a vereadores para poderem manter o seu serviço. Estes seis vereadores pegam parte do seu salário, dos salários de 21, portanto, funcionários, sendo 17 fantasmas e quatro que trabalham. O coordenador do GAECO, Leonir Batiste, disse ainda que as investigações continuam e que caberá à Justiça tomar medidas cabíveis. O que vai ser feito, neste momento, pelo GAECO, pelos integrantes do GAECO do Guarapuaba, vai ser a análise dos documentos apreendidos. Com a análise dos documentos, haverá a denúncia para o Poder Judiciário e, então, aí seguir-se o processo propriamente dito em que o Ministério Público está afirmando para a Justiça que vê indicação de que aquelas pessoas cometeram estes crimes que dissemos e que eles devem ser responsabilizados, ou seja, penalizados, da forma como determina a nossa lei. Esse é um momento triste no cenário político da nossa cidade. Seis vereadores que receberam o voto de confiança dos eleitores guarapuavanos são acusados e investigados por usarem desta prerrogativa para se apropriarem do dinheiro à lei. Justo eles que são eleitos para fiscalizar e promover o bem-estar da população e que deveriam, no mínimo, dar um bom exemplo no trato público. Legenda Adriana Zanotto